Bem, boa tarde a todos. Nós damos início a essa sessão de encerramento do 5º Congresso Nacional de Estudos Tributários, do IBET. Compõem a mesa a professora Maria Leonor da Etieira, o professor Eurico de Sante, o professor Eros Gau, o professor Antônio Carlos Mendes e o professor João Maurício Adeudato, titular da Universidade Federal de Pernambuco. Eu passo imediatamente a palavra à professora Maria Leonor Leite Vieira. Senhor professor Paulo de Barros Carvalho e demais professores que compõem a mesa de encerramento deste Congresso, a sua mesa de conferência, do professor Eros Grau, a quem saúdo em nome do IBET, professor, e em nome de todos os congressistas, professores presentes durante esses três dias que estivemos aqui estudando o direito tributário. A mim coube a tarefa de apresentar o professor Eros Grau. É assim que ele gosta de ser referido, professor. E é nessa qualidade justamente que ele está aqui neste Congresso de estudo desta semana em que estamos aprofundando os nossos conhecimentos, discutindo, procurando as raízes do direito tributário para melhor compreendê-lo. O professor Eros Roberto Grau foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, último cargo que exerce agora, em 2004, em ocasião em que pediu licença da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, pediu licença das atividades docentes como professor titular de direito econômico, como professor do curso de bacharelado e de pós-graduação. O professor, em todo o currículo que examinamos, todas as nuances, as características, todas que aparecem, são a de professor. Professor visitante na Universidade de Paris, na Sorbonne, professor visitante na Universidade do México, professor visitante contratado durante um período na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, professor no Mackenzie, professor de Universidade Estadual de Campinas, professor de Ciências Econômicas na Faculdade de São Luís, tudo o que se refere é como professor. Antes de assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, o professor exercia também a advocacia, e nos últimos tempos como profundo conhecedor que é da matéria de direito econômico e tributário, emitindo seus pareceres, inúmeros pareceres, no Brasil e no exterior. Quando examinamos o currículo do professor, Helios Grau, verificamos que ele já participou de inúmeras bancas examinadoras, no Brasil e no exterior. No exterior, principalmente na universidade, nas universidades da França, nas universidades da Itália. No Brasil, ele já participou de mais de 150 bancas examinadoras. A última é de setembro de 2008, na Universidade Nacional de Brasília. Participou de inúmeros congressos no Brasil e no exterior, sendo conferencista no México, na Argentina, na Itália, na Alemanha, na Espanha, no Uruguai, em Portugal, nos Estados Unidos, em vários lugares. Como autor de diversas obras de direito, cito aqui algumas delas, que todos conhecem e que têm sido fonte, professor, de todos os estudantes que aqui estão, de todos que, não só que cursam, o curso de especialização do IBET, coordenado pelo professor Paulo de Barros Carvalho, mas também do COGEAI, da PUC, além de ser leitura obrigatória no curso de mestrado e doutorado da PUC, ou da São Francisco, onde o professor Paulo de Barros Carvalho é o titular. Alguns livros que eu pensei só para relembrarmos algumas coisas. O professor Ares Grau é autor do livro A Constituinte e a Constituição que Teremos, lançado em 1985, pouco antes da Constituição. Um que tem sido muito discutido, analisado a todo instante, a ordem econômica na Constituição de 88. Um outro que chama muita atenção, até pelo título chama atenção, o direito posto e o direito pressuposto. Outro, ensaio e discurso sobre a interpretação e aplicação do direito, tema da conferência de hoje. Não ficarei aqui rememorando todos. Tomaria muito tempo dos senhores. No exterior, na Itália e na Espanha, já teve livros traduzidos, livros publicados por lá. No Brasil, já publicou mais de 200 artigos, ensaios, e no exterior, mais de 50. Mais de 100 pareceres, verbetes em dicionários de filosofia, dicionário da enciclopédia Saraiva do Direito. Enfim, como veem, tudo isso justifica chamá-lo de professor. Como ele costuma dizer, professor é a sua glória, é o que ele diz. E é nessa qualidade que ele pretende ser lembrado. Talvez por isso mesmo, é que ele exerce este ofício com tanta mestria, provocando seus alunos para o pensar e miscuindo-se nas raízes da teoria do direito, na filosofia, filósofo que é. Em tudo, isso transparece. E por isso mesmo, é citado, é lido, é utilizado em todos os cursos de direito deste país. Costumo dizer ao professor que interpretação é prudência e não ciência. E que os julgadores deveriam ser selecionados pela capacidade de captar o movimento da dinâmica social para que não se transformem em burocratas. E é com este pensamento que ele tem proferido também seus votos no Supremo Tribunal Federal. Em qualquer escrito, fica evidente a preocupação com uma sociedade mais livre e solidária, com a erradicação da pobreza e as desigualdades sociais. Em qualquer escrito, isso aparece. Diz ele que no Brasil, que ao Brasil, aliás, não interessa o Estado mínimo que cuide apenas da segurança, mas o Estado como espaço de liberdade e que deve se encarregar de prover as necessidades da população. Abro aças para o que ele escreve que injustiça e desigualdade não se resolve com chicote nem com a cadeia. Que o ponto de partida está na educação, está no ensino. Lembra sempre o artigo 170 da Constituição Federal que estabelece que a ordem econômica deve ser fundada na valorização do trabalho social, da livre iniciativa e que deve ter por fim assegurar a todos uma existência digna. Este, diz ele, é o desenho de Estado Social. O professor Heros Grau revela esta curiosidade em conhecer o ser humano refletindo sua própria humanidade não só nas decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal ou nas lições como professor da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, mas também quando transita por outras searas, fugindo do jargão jurídico e partindo para a ficção, encontrando terreno propício na arte, demonstrando as veleidades da vida escrevendo poesias e romances. E é justamente esta vivência humana que o ministro transmite, que o professor leva para todas as suas decisões no tribunal, sempre considerando a teoria geral do direito e a filosofia como pano de fundo. Não conseguiremos encontrar nenhuma decisão do ministro em que ele, agora falo o ministro, em que ele não passe por este aprofundamento. Suas decisões são sempre muito embasadas, seu conhecimento é muito amplo, muito enraizado. Nesta semana, novamente, o ministro chamou a atenção de todos ao proferir seu voto no caso Raposa Serra do Sol, que de todos chamou a atenção. Estávamos aqui, professor, estudando direito tributário e às vezes até sem tempo de ler os jornais e de acompanhar essas decisões. mas no pouco tempo estávamos atentos a isto. Quando ele proferiu seu voto, ele disse que foi o mais sério conflito social que ele enfrentou desde que assumiu o tribunal em 2004. Naquela oportunidade, ele disse, ao se reconhecer aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sob as terras que tradicionalmente ocupam, a Constituição assegura a nacionalidade. Não há mais de uma nacionalidade nessa terra de Santa Cruz. Há apenas uma, a nacionalidade dos brasileiros. Em tudo isto, transparece o ser humano que é o professor Eros Grau. E por isso que eu convoco a atenção de todos e, em nome do IBET, professor, eu o convido para proferir a palestra sobre sua conferência sobre interpretação e aplicação do direito. Muito obrigada. Aplausos Professor Paulo de Barros Carvalho, Paulo, saúdo a todos, em nome desse meu amigo querido, sem exagero, ninguém se conhece há tanto tempo, ninguém é amigo há tanto tempo como nós somos, não porque sejamos os mais velhos, até nem somos, mas porque eu me lembro do meu pai na casa do teu pai, e nós éramos moleques. Ele é um pouco mais velho que eu, naquela ocasião já fazia diferença, mas é uma velha amizade, uma velha amizade. Houve tempos, o tempo vai construindo situações, e aqui estamos, nos faltam amigos comuns, que deviam estar entre nós, mas que é como se estivessem. Geraldo anda por aí, Benito Seabra, certamente eles, nesses bons momentos, eles estão entre nós. Eu queria agradecer a generosidade da professora Leonor e saudar a todos nesse saudar afetuoso, carinhoso de homens que já tem quase 70 anos e podem se dar um beijo. de modo que essas minhas, as minhas primeiras palavras são de agradecimento a todos vocês e especialmente ao meu amigo. Depois, pedi desculpa, porque eu tenho falado muito demais, tenho sido repetitivo sobre esse tema da interpretação e aplicação do direito. Como os exemplos são os mesmos, eu temo até já começar a me tornar impertinente, porque seguramente alguns que aqui estão já me ouviram falar do tema da interpretação. da interpretação, para o próprio Paulo, para o Leonor Mendes, mas me disseram que a gente que não ouviu ainda, talvez 5%, não tenha ouvido essa minha arenga, essa minha arenga. de modo que eu me desculpo por usar os mesmos exemplos, mas vamos em frente, que a paciência há de ser muito grande de vocês. O que eu queria dizer inicialmente é que os arquétipos teóricos que constituem a base e o ponto de partida do raciocínio dos nossos juristas não são mais adequados à compreensão. quem dirá a explicação, mas não são mais adequados à compreensão da realidade. Porque para nós que fomos ensinados na base da afirmação da separação dos poderes, para nós é sempre doloroso admitir que há uma distinção entre o processo de elaboração de textos normativos e o processo de construção de normas jurídicas, entre o processo legislativo e o processo normativo. Isso é doloroso porque nós ainda repetimos, nós ainda repetimos noções que vêm desde Cícero. No De Légebos, Cícero dizia que o magistrado é a lei falante. A lei, o magistrado mudo. De modo que o judiciário, no quadro da separação dos poderes, é apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. Atribui-se isso mais tarde a Montesquim, mas na verdade está lá em Cícero. Quer dizer, na verdade, nós sabemos que o magistrado não é mudo, mas aprendemos que ele apenas pronuncia o que foi dito pelo legislador. E na verdade, tudo que aprendemos na faculdade, se esgota na afirmação de que o magistrado subsume, não faz mais do que praticar um exercício de subsunção. No extremo, porque isso chegou até nós a partir do pensamento liberal, no extremo, isso levava à própria proibição de interpretar. A interpretação fazia parte do poder legislativo e é isso que explica, inclusive, a corte de cassação na França e até hoje não existiria um poder judiciário na França e a corte de cassação, eu dizia, integrar o poder legislativo. É ainda esse modelo, meus caros, esse modelo de pensamento, que ainda é ele ainda que determina a visão que a maioria dos nossos juristas, ainda hoje, tem do que seria a interpretação. Mera subsunção. Como eu digo aos meninos na faculdade de Direito, no curso de bacharelado, é como se nos ensinassem que no teto existem, me perdoem a singeleza do exemplo, desentupidores de pia com a boca para baixo e o intérprete e o juiz nada fizesse se não tentar encaixar determinados fatos que ele considera em soluções já feitas. Não, não é nada disso. Nós hoje sabemos que texto normativo e norma não se identificam. e ousamos saber que a norma jurídica é produzida pelo intérprete. Eu não sei como chamar isso, até pergunto se aceitariam a minha proposta, eu diria a nova hermenêutica, para falar de tudo isso que depois da chamada viragem linguística, ou seja lá o que for, se apresenta para nós. O que é, a partir dessa perspectiva da nova hermenêutica, a interpretação do direito? Eu diria para a comenda de conversa que ela é tudo menos a reconstrução do pensamento do legislador. É exatamente isso que nós devemos afastar. O que é interpretar? Eu vos diria que interpretar é relacionar duas expressões. Uma primeira que porta uma significação, que é a expressão original, é o objeto da interpretação. E uma segunda, designada à interpretação, que cumpre em relação à outra, a função do interpretante. Para logo, portanto, uma correção. Dizer, vamos interpretar essa norma, é um nonsense, porque ninguém interpreta uma norma. A norma é sempre o resultado da interpretação de um texto. Mas isso nós dizemos repetitivamente porque nós fomos moldados, nós fomos, digamos assim, informados a pensar dessa maneira. Não se interpreta a norma. A norma é o resultado do processo da interpretação, do processo de interpretação de textos. Eu vou me permitir tomar de um exemplo, para tentar explicar melhor o que eu pretendo expor. Eu vou pensar nas artes autográficas e halográficas. No campo das chamadas artes autográficas, há uma relação direta entre aquele que busca emoção estética e o objeto artístico. Eu tomo de um texto, de prosa, leio e obtenho emoção estética. Eu olho aquele quadro de Manet, a Olimpia, e obtenho, aliás, eu obtenho grande satisfação estética quando eu vejo aquela mulher. Aí, há uma relação direta que não reclama a mediação de ninguém. Eu estou falando de artes autográficas. Mas se eu penso na poesia, no teatro, na música, eu verifico que a poesia foi feita não para ser lida, para ser declamada e eu só obtenho a totalidade de emoção estética que ela pode produzir quando ela é soada. A mesma coisa se dá com o teatro. E com a música? Então, com a música, isso é de uma evidência agressiva, quase. Porque, se eu tomar aqui uma pauta musical e olhar, para mim isso não vai significar nada. Aquele texto só vai se transformar em algo capaz de produzir emoção estética na medida em que vem a intermediação de um intérprete e transforme a pauta musical em música. Aí nós estamos no campo das chamadas artes halográficas. Pois bem, o que eu pretendo dizer é que o direito é halográfico. Ou seja, o texto normativo, a pauta musical, só se transforma em norma, só se transforma em música depois da atuação de um intérprete que opere essa transformação. Dizendo em outros termos, o preceito, o texto, o dispositivo, é halográfico, porque ele não se completa no sentido nele impresso pelo legislador. A sua completude, se é que eu posso usar essa palavra, mas vocês me compreendem? A sua completude somente é realizada quando o sentido por ele expressado é produzido como uma nova forma de expressão pelo intérprete. Mas esse sentido expressado, e não expresso, é expressado mesmo. Esse sentido expressado pelo texto já é algo distinto do texto, é a norma. Lógico que a relação tem que ser tomada, a comparação tem que ser feita com cuidado, porque ninguém lê textos normativos para obter emoção estética. Qualquer um de nós que leve a lei 4.507 para ler no final de semana, ou no momento de intimidade, no dia a dia, deve ser imediatamente internado. Por quê? Porque nós só lemos textos normativos imaginando a possibilidade de solucionar um conflito, um litígio, porque o direito não resolve o conflito, o direito só resolve o litígio, a lide. O conflito acaba sempre permanecendo. Mas não é isso que importa. O que eu quero dizer é que o direito reclama um intérprete que compreenda e reproduza, não para que um segundo intérprete possa compreender, ou melhor, possa obter satisfação estética, mas sim para que um determinado litígio seja solucionado. Digo em outros termos. A interpretação do direito é muito mais do que, não é apenas compreender para conhecer, ou para obter qualquer tipo de emoção. A interpretação jurídica é voltada sempre a obtenção de uma decisão para problemas práticos. Por isso é que interpretação e aplicação não se realizam autonomamente. Há um alemão, o João Jorge Gadamer, que eu chamo de João Jorge porque gosto de dar a aparência que tenho intimidade com ele. Gadamer diz que o intérprete discerne o sentido do texto a partir e em virtude de um determinado caso dado. quer dizer, na verdade, existe uma equação entre interpretação e aplicação. Aqui não há dois momentos distintos, mas uma só operação. Porque, como diz um filósofo de direito argentino, que uma vez havia a mão do Paulo aí involuntária, por conta disso eu fiz uma provocação, aquela história dos analíticos, lá de você, daquele lado, lá e eu do meu lado de cá, e naquele congresso lá no Lago São Francisco, que eu vi o amigo teu, e eu disse que tinha sido, havia uma pendenga entre os dois, eu disse, como diz o mais notável filósofo de direito argentino, Henrique Mari, como é o nome dele? Ele levantou o grande analítico argentino, não, o Vernego. E eu disse, olhando para o Vernego, e como diz o grande filósofo de direito argentino, Henrique Mari, e o Vernego levantou e foi embora. Mas tudo bem. O que eu quero dizer, fechando esse parênteses, é que o Henrique Mari diz exatamente isso, quer dizer, interpretar e aplicar constituem uma só operação. Nós não interpretamos, quando eu interpreto, para exemplificar o artigo 27 da lei 3.408, eu sempre a considero imaginando que estamos diante de um caso concreto, porque não é possível pensar juridicamente, pensar normativamente, se não nesses termos. Então, eu diria, meus amigos, que a interpretação do direito opera a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular. Ou seja, ela é uma... Ela importa, ela opera a inserção do texto no mundo da vida. A interpretação, eu diria de outra forma, é um processo intelectivo, através do qual, partindo de fórmulas linguísticas contidas nos textos, enunciados, preceitos, nas exposições, nós alcançamos a determinação de um conteúdo normativo. E de modo tal, que a interpretação é meio de expressão dos conteúdos que se contém nas exposições, nos enunciados. O intérprete desvencilha, retira, vai lá buscar a norma que se continha dentro do texto. Agora eu uso uma metáfora diferente, nova, e imagino o abrir o bombom sonho de valsa. é isso. Eu abro o texto, eu abro o texto, aquele papel, aquele papel vermelho que me encantava quando eu era moleque, que até hoje anda por aí, e lá dentro, e lá dentro nós encontramos, então, o sonho de valsa. De certa forma, é isso, é isso o que se dá quando o intérprete autêntico, porque é ele que o faz em última instância, produz a norma. Vocês dão palpite. Vocês são operadores do direito. Eu, no momento, sou magistrado. Eu sou o único intérprete autêntico nesta sala. Pelo menos, eu também não quero saber se é outro. mas sou eu que, no fim, em última instância, produzo a norma. Os outros atuam. Essa coisa, o operador direito é uma coisa horrorosa, essa expressão. Mas o que eu quero dizer é que o intérprete do último capítulo do Kelsen, é o intérprete autêntico, que é o magistrado, é aquele que é capaz de dizer, não, a norma é esta. Por isso, eu diria que as normas resultam da interpretação. Quer dizer, é a interpretação que confere concreção ao direito. Está muito claro, não? Uma coisa é o enunciado, outra coisa é a norma. Interpretar é transformar textos em normas. E por isso, eu posso dizer que as normas resultam da interpretação, que isso aqui, que por acaso vocês vão acreditar em mim, é um exemplar do Código Civil. Não é um conjunto de normas, mas é apenas um conjunto de textos normativos, é um conjunto de possibilidades de normas, é um conjunto ainda de normas em potência, isso é ordenamento de impotência. E eu diria a mesma coisa se eu tivesse tido a lembrança de ter trazido de lá para cá a minha Constituição para dizer, isso não é um conjunto de normas, isso é apenas norma em potência. Quem produz a norma é o intérprete autêntico. Mas isso não quer dizer que ele a crie do nada, que ele a retire do nada. Porque, na verdade, a norma pré-existe. Eu não chegaria à ousadia de dizer que o intérprete autêntico, eu, nesse caso, posso fazer tudo. Não, eu não posso, porque eu tenho que buscar a norma que existe dentro do invólucro do texto. A norma encontra-se em estado de potência, ela se encontra e estado de potência no invólucro do texto. Perdoem, mas eu vou ter que ir ao exemplo da Vênus de Milo, que eu sei que muitos aí já conhecem. Imaginem três blocos de mármore, três escultores, bons escultores, e eu digo, façam Vênus de Milo, cada um faz a sua Vênus de Milo. seguramente esses escultores vão cada um, eles não farão arte, porque se eles fossem fazer a sua arte, eles fariam aquilo que saísse de dentro deles. Aqui não, eles estão simplesmente buscando a Vênus de Milo que já existia dentro daqueles blocos de mármore. Se um de nós disser a um deles, mas você é notável, ele dirá, não, eu não criei nada, eu apenas busquei a Vênus de Milo que estava lá dentro. Eles produziram três Vênus de Milo, mas não gozaram da liberdade de esculpir as figuras que queriam. É verdade que uma é diferente da outra. É verdade que uma tem o nariz mais arrebitado, a outra, o braço é mais longo. Mas o princípio da existência da Vênus de Milo, quer dizer, a moldura já estava dentro do mármore. Elas são até distintas entre si. O que, se vocês me permitirem um desvio, depois eu volto, explica porque que o primeiro deu a liminar e o segundo não deu. E o terceiro sequer conheceu. Mas são três Vênus de Milo. Porque o juiz da primeira vara que fez essa primeira Vênus de Milo com o nariz mais arrebitado procedeu de modo diverso do juiz da segunda vara que negou a liminar. Mas todas as três Vênus de Milo como todas as três decisões são corretas. Eu consegui na minha confusão propositada explicar o que eu queria dizer? Eu tiro de dentro do bloco de mármore decisões diversas, mas todas identificáveis segundo e conforme o modelo da Vênus de Milo, tal e qual aqueles três escultores tiraram três Vênus de Milo corretas dos três blocos de mármore. Está claro isso, meus amigos? No direito não há soluções exatas. Há apenas soluções corretas. Por isso que há várias Vênus de Milo. Mas eu retomo. Eu retomo, saio do meu desvio, depois se quiserem mais adiante a gente vai a esses juízes que tomam decisões corretas mais antípodas, embora corretas. Para dizer que escultores experimentados, como eu disse, dirão simplesmente que eles apenas desbastaram o mármore para que essas Vênus de Milo saíssem. E isso, eu insisto, é o que explica que o mesmo texto permite a produção de normas distintas. se vocês me permitirem a ousadia mais uma vez, mais uma ousadia, eu vou fazer uma paráfrase a Kelsen, diria, que dizer que uma dessas Vênus de Milo é fundada na obra grega, não significa na verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a obra grega representa. não significa que ela é a Vênus de Milo, mas sim que ela é uma das Vênus de Milo que podem ser produzidas dentro da moldura da obra grega. isso em um primeiro momento. Mas em um segundo momento eu diria o seguinte, embora a norma esteja contida dentro do texto, a concretização do direito nos dá conta, sobretudo quando nós verificamos que a partir do mesmo texto produzimos ou podemos produzir distintas normas, nos dá conta que o texto normativo não contém imediatamente a norma. Na verdade, nós vamos avançar e vamos voltar a Kelsen para dizer que aquela moldura não é apenas a moldura do texto. Aliás, Kelsen falava em moldura da norma, mas nós já ousamos dizer que não é da norma, é do texto. É claro isso? Se do texto nós chegamos à norma, evidentemente que a moldura é do texto. E aí eu poderei chegar a esta ou aquela outra norma, ainda dentro da moldura. Só que eu diria agora, a moldura não é apenas do texto, mas a moldura é do texto e dos fatos. E além do mais, a moldura é a moldura da realidade, porque eu sempre vou interpretar dentro dessa moldura não apenas os textos, mas também os fatos e a própria realidade. Como é que procede o intérprete? Ele caminha dos textos até as normas jurídicas gerais. E depois, eu estou sendo que é o seniano, produzidas as normas jurídicas gerais, ele toma a decisão e aí ele produz a norma de decisão. Só o intérprete autêntico. Vocês caminham até as normas jurídicas gerais e depois dizem, olha, deve ser essa, opinam. Só o intérprete autêntico produz a decisão jurídica que é a chamada norma de decisão. A concretização só vai se dar nesse momento, mas no momento anterior, todo e qualquer intérprete vai, para produzir as normas jurídicas gerais, considerar também, além do texto, os fatos a que se pretende aplicar esses textos e a própria realidade. quer dizer, a norma é sempre histórica e socialmente determinada. O texto é apenas uma fração dela. E é por isso, porque, como eu acabei de dizer, acabei de dizer, a norma é determinada historicamente e socialmente, é por isso e porque a realidade é tanto parte da norma quanto o texto, é por isso que nós conseguimos afirmar que o direito não envelhece nem permanece jovem, mas ele é contemporâneo à realidade. É por isso que o direito permanece sempre sendo atual. Eu tenho outro exemplo e vou pedir desculpa por recorrer sempre ao mesmo exemplo, mas é que ele é extremamente expressivo. Eu não interpreto apenas o texto, eu interpreto o texto, os fatos e a realidade. O Código Penal fala em um atentado ao pudor público. atentado público ao pudor. Imaginem em 1945, logo depois da sanção do Código Penal, uma mulher que fosse à praia ou à piscina de maior duas peças cavado, apenas cavado. Ela seguramente seria importunada pela autoridade policial. Agora imaginem hoje uma mulher que vá à praia ou à piscina de topless. Naturalmente não a mesma mulher, lógico. Mas uma outra mulher com a idade que aquela tinha em 1945. Ela seguramente não será importunada. Esse exemplo tão batido por mim mesmo é extremamente expressivo e mostra que a norma que se extrai do mesmo texto é outra. E por que que ela é outra? Porque ela, na verdade, ela é produzida, não é? Ela é produzida a partir do texto e de inúmeros elementos do mundo da vida que estão inseridos na realidade que é objeto de interpretação também. A minha ousadia agora é total. Eu diria que a metáfora de Kelsen, da moldura da norma, precisaria ser, e eu acho que ele concordaria com isso, precisaria ser ajustada a esse movimento para dizermos que, na verdade, ela é a moldura do texto e do caso e da própria realidade, porque é todo esse conjunto que nós interpretamos. Interpretamos completamente quando somos um intérprete autêntico, porque o intérprete autêntico, além de produzir as normas jurídicas gerais, ele tem o poder de dizer essas são as normas jurídicas gerais. E é por conta dessas normas jurídicas gerais serem o que são que eu sou, que eu tenho o poder de produzir esta determinada decisão, essa determinada norma de decisão. É esse ato de vontade que caracteriza a interpretação autêntica, mas que não se distingue em geral da interpretação, se não pela circunstância de que ela vai um passo, vai um passo além. O que importa é afirmarmos que o poder de criar normas jurídicas é um poder do intérprete e não do legislador. Por isso, nós compreendemos que há, no fenômeno jurídico, enquanto ele é aplicado, na sua manifestação, enquanto dinamismo, há um necessário entrelaçamento entre os mundos do ser e o mundo do dever ser. Eu diria que interpretar o direito é caminhar de um ponto ao outro, do universal ao singular, através do particular, para atribuir ao singular a contingencialidade que faltava para que ele se tornasse plenamente singular. E aí eu sou capaz agora de compreender melhor que existem duas dimensões do fenômeno jurídico. A dimensão legislativa uma e a dimensão normativa a outra. Quando nós ultrapassamos o primeiro momento, nós somos capazes de operar a mediação entre o caráter geral do texto normativo e a sua inserção na vida. Muito bem. eu estou inteiramente convicto, convicto, convencido de que vocês concordem comigo. Mas admitindo que concordem, eu diria que a partir dessas primeiras observações, e não se preocupem que isso não é apenas o início, eu já entrei na última terça parte da minha exposição, mas a partir dessa primeira exposição, eu diria que nós podemos definir duas oposições que se manifestam no plano do direito. A primeira é a oposição entre a necessária tutela da segurança jurídica e da liberdade individual, de um lado, e de outro lado a função da interpretação no desenvolvimento do direito. Paulo Grossi diz uma coisa interessante, ele diz, são duas as forças que em direções opostas percorrem o direito. Uma tendente a rigidez, outra tendente a elasticidade, e duas são as exigências fundamentais. de um lado a certeza e liberdade individual garantidas pela lei, e de outro lado a necessidade de contínua adequação do direito ao devir social. eu vou me explicar. Certeza e liberdade somente serão asseguradas na medida em que o texto seja rígido, na medida em que o texto vincule o intérprete, e o intérprete não possa escapar dos limites do texto. Mas, por outro lado, adequação ao devir social, isso reclama, demanda a criatividade que pode fazer com que o intérprete vá além do texto. Compreidem essa oposição que é terrível? De um lado, eu preciso terrivelmente assegurar a minha liberdade individual, eu preciso ter garantia de segurança e de certeza jurídica, e eu não posso admitir que surjam intérpretes, sobretudo juízes, que se afastem do texto. mas, por outro lado, eu não posso transformar o aplicador do direito em uma espécie de legista, legista no sentido da medicina legal, que trabalhe com uma coisa como um corpo morto. Eu preciso fazer com que esses intérpretes aplicadores do direito caminhem junto com a realidade. E para que isso ocorra, eu preciso romper aquela rigidez e garantir flexibilidade. Mas se eu garanto flexibilidade, eu corro o risco de ver sacrificada a segurança. eu só posso compreender isso, meus amigos, eu só posso compreender isso se eu afastar, se eu apartar as duas dimensões, a dimensão legislativa de um lado e a dimensão normativa do fenômeno jurídico de outro lado. Processo de produção de textos, o processo legislativo e processo de produção de normas, momento do texto e momento da norma. Compreendendo, porém, e isso é fundamental, que eles não são expressivos de uma cisão na dinâmica jurídica. Embora eu compreenda que há esses dois momentos, a dinâmica jurídica não é divisível, eu não a posso seccionar, eu não a posso partir em pedaços. É preciso compreender que o texto é desdobrado pelo intérprete no momento da interpretação. De modo que o processo que o direito é enquanto totalidade nunca se interrompa. Quer dizer, esse processo apenas aí se completa. Mas numa dinâmica que é una, que é uma totalidade. Por isso, é que nós podemos compreender que aqueles dois momentos compreendem um só processo. O processo que o direito é, de modo que se justifica a afirmação de que o direito é um dinamismo, que a Constituição é um dinamismo. Porque é a mesma coisa dizer que o direito é um dinamismo ou dizer que a Constituição é um dinamismo. não existe a Constituição de 1988. Existe apenas a Constituição do Brasil tal qual ela hoje foi interpretada, afirmada, tal qual as suas normas hoje foram reproduzidas pelo Poder Judiciário, não apenas pelo Supremo Tribunal Federal, mas por todo o Poder Judiciário, na medida em que ele reconformou, reconformou, não apenas a Constituição, mas o próprio ordenamento. Por isso o direito é um organismo vivo. Ele é peculiar, porque ele não envelhece nem permanece jovem. É porque ele é contemporâneo à realidade. Eu que vos diria, e me aproximo do fim dessa pequena, longa exposição, que a interpretação do direito não é mera dedução dele, mas sim um processo de contínua adaptação de seus textos normativos à realidade e aos seus conflitos. E o que ocorre, além de dizermos o que já foi dito, que na verdade ele é produzido no plano do Poder Judiciário, é que a própria Constituição que nós interpretamos e aplicamos não é apenas e tão somente a Constituição escrita no papel. Nós somos perfeitamente capazes de fazer uma distinção entre Constituição formal e Constituição material. Mas nós só fazemos a distinção. Nós não trabalhamos com a distinção. Nós não percebemos, Ferdinand Lassalle fez lá aquela distinção, nós não percebemos que na verdade quando nós falamos Constituição formal, nós falamos de uma Constituição com C maiúsculo. E a Constituição material é a Constituição hegeliana. Professor João Maurício, vejam onde eu vou me meter. Ela é a Constituição daquele povo. E é lá nesse âmbito que se manifestam, manifestam, agora eu vou voltar ao linguajado Lassalle, as forças hegemônicas. e quando os chamados intérpretes autênticos transformam texto em norma, não é apenas o texto da Constituição formal, porque eles também aplicam aí a Constituição material. Quer dizer, o intérprete da Constituição, ele não se limita a compreender textos que participam do mundo do dever ser. ele há de interpretar e considerar também os movimentos dos fatores reais de poder. Quer dizer, compreender o momento histórico em que as normas da Constituição são produzidas. Talvez uma das coisas mais importantes que eu tenho descoberto ultimamente é que o general de Gaulle, além de Robespierre, que eu já sabia, que foi um grande jurista, que o general de Gaulle disse coisas rábias. E o general de Gaulle disse um dia, numa entrevista na televisão francesa, ele disse, a Constituição é um envelope, é um envelope. O que importa é o que está contido dentro desse envelope que, na verdade, digo eu agora, surge no e do dinamismo da vida política social. O intérprete é capaz, deve ser capaz, ele tem de ser capaz de aprender esse dinamismo. E ele, ainda que não tenha consciência disso, ele está no dia a dia, ele está no dia a dia, interpretando, não só o texto da Constituição formal, mas também a Constituição material. Quer dizer, ele não se movimenta no mundo das abstrações, frequentando intimamente a Constituição do povo ao qual ela, a Constituição formal, corresponde. Eu sei que isso escandaliza, eu sei que isso escandaliza os nossos constitucionalistas mais bem comportados. Quando eu vejo os tribunais e, sobretudo, um determinado tribunal compor e recompor a Constituição no dia a dia, trazendo a ela, capturando as situações de exceção, aquilo que estava fora da Constituição e o Poder Judiciário traz para dentro da Constituição, querem exemplos? Um município que foi criado num período que não podia ter sido criado e que é inconstitucional, mas que é um município putativo, porque nasceu gente e morreu gente, houve leis, houve eleições e o tribunal consegue dar constitucionalidade a uma situação que estava fora, que estava fora do ordenamento, situações outras de exceção onde comparece uma figura que precisa ser restaurada, porque se fala mal indevidamente dele, o pobre do Carl Schmitt, a exceção trazida para dentro, quando se eventualmente numa situação ou outra se fura uma fila de precatório porque é uma mulher que está morrendo. Aí nós incluímos. Ou quando nós excluímos. Quando nós excluímos. Quando os tribunais não se limitam mais a fazer controle de constitucionalidade, mas passando para o outro lado da praça passam a exercer o controle da proporcionalidade ou controle da razoabilidade das leis. o que é plenamente inconstitucional. Porque nenhum tribunal, nem o Supremo Tribunal Federal tem legitimidade para controlar a razoabilidade das leis ou a proporcionalidade. Mas é só assim que funciona, professor. O grande problema é que o direito existe para ser transgredido porque é apenas a transgressão do direito que permite pela obra da sua interpretação que permite a preservação do equilíbrio social. E as coisas são assim porque elas têm de ser assim. E eu não estou aqui para criticar as coisas como elas são, mas para tentar apenas dizer que elas são assim. Muito obrigado. senhores congressistas, nós acabamos de ouvir uma belíssima e oportuna conferência do professor e ministro Carlos Grau. Quando iniciamos esse congresso, dissemos que o estilo do IBET era o de trabalhar o direito pensando, refletindo. E é exatamente o que o ministro fez. Nesse intervalo de tempo, ele, com um punhado de reflexões encadeadas a respeito do tema, nos brindou com uma excelente conferência. E essa conferência representa o encerramento do V Congresso Nacional de Estudos Tributários. Eu quero agradecer imensamente a presença do meu querido amigo, professor e ministro, Eros Roberto Grau. quero agradecer a presença de todos os professores, todos os coordenadores de seminários do IBET. Lembrando a todos que o IBET completou seus dez anos de existência em termos de cursos de especialização. Trinta e cinco de existência fundado por Rubens Gomes Souza, como anunciei de início. mas celebramos esse ano os dez anos dos cursos de especialização. E os cursos de especialização têm adotado aquilo que eu chamei de estratégia do respeito. Refletimos, dizemos das nossas opiniões e nos colocamos imediatamente atentos para ouvir as opiniões que se opõem a elas. Agradeço a todos os presentes. Anuncio que o próximo congresso, o sexto congresso nacional de estudos tributários será realizado entre os dias nove e onze, isto é, nove, dez e onze de dezembro de 2009. Muito obrigado a todos, um bom Natal e feliz ano novo a todos. Obrigado.